Abertura Fortaleza Quantas vezes campeão Fortaleza Querido idolatrado Está sempre guardado Dentro do meu coração Pautivo Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo Que não tens rival Tua turma valente É sensacional Salve o tricolor de aço Governo Tua fibra Representa o norte Combativa guerrido Vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba o sincero Abraço Da torcida tão real Meu tricolor de aço Fortaleza 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 Tua glória Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo No campo Provaste mesmo Que não tens rival Tua turma valente Sensacional Salve o tricolor de aço Governo Tua star Tua vida Tua vida Representa o norte Combativa guerrido Vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba o sincero Abraço da torcida tão real Meu tricolor de aço Legenda por Sônia Ruberti